Beleza! Vamos então, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Vocês estão prontos? Trouxeram aí o café? Trouxeram o café aí? Claro que sim, né? Tem que ter aquele café para tirar o sono, senão... Vamos lá então, pessoal. Mais um encontro, mais uma aula. Espero que vocês estejam revisando a matéria. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Espero que vocês estejam aí motivados. Porque sem motivação é difícil estudar sem motivação. Verdade? Sem motivação é difícil. Beleza? Vamos começar a nossa aula então. Pessoal que está no online. Vamos falar de um assunto. E com certeza absoluta estará na prova de vocês. Certeza? 100% de certeza. 100% de certeza, tia? 100% de certeza. Por que 100% de certeza? Ou vai cair uma questão lá na sua prova envolvendo o assunto de hoje? Questão lá, objetiva. Se não cair a questão objetiva, você vai ter que escrever uma redação e você vai ter que utilizar as regras das quais nós vamos falar hoje na sua redação. Então, ou de um jeito ou de outro, você vai precisar saber dessas regras da aula de hoje. Qual é a aula? Vamos falar de acentuação gráfica. Vamos falar de acentuação gráfica. Vamos falar desse assunto tão importante para a nossa prova. Por que tão importante, Cristiano? Porque na nossa redação, se eu cometer erro de acentuação gráfica, o examinador vai descontar pontos. Por cada erro que eu cometer. Se eu cometer um erro na minha redação, ele vai descontando pontos. Vai descontando, vai descontando. E no fim, você vai ficar só com dois pontos. É o mínimo lá. Pelo menos dois pontos, não vai zerar, mas pelo menos ele vai descontar lá se você errar. Mas nós vamos aprender as regras aqui. E aí você não vai errar a sua redação e nem se cair na prova objetiva. Beleza? Esse assunto aqui é um assunto que você aprende com uma aula só. Uma vez só que você pegar essa aula aqui, se você fizer o que tiver que ser feito, teoria, anotar tudo. Dá uma olhadinha rápida lá de 20 minutos depois da aula. Pronto. Você ficará pronto para esse tipo de questão aí para o resto da sua vida. Eu aprendi isso em apenas uma aula. Eu lembro até hoje. Uma aula pela manhã, no domingo de manhã. Eu aprendi esse assunto e nunca mais eu me esqueci. Tá joia? Acentuação gráfica. Então, sem mais delongas. Falando um pouquinho aqui para dar tempo para o pessoal se conectar aí. Sem mais delongas. Acentuação gráfica. Primeiro. Primeira coisa. Quais são os acentos gráficos? Quais são os acentos gráficos? Vocês se lembram? Sim. Nós temos o acento... Nós temos o acento... Acento... Agudo. Acento agudo. Que é esse acento aqui. O acento agudo... Ele... Ele marca... Ele marca uma sílaba forte... Uma sílaba forte com um som. Um som o quê? Aberto ou fechado? Aberto. Som aberto. Se eu disser, por exemplo... Se eu disser, por exemplo, assim... Café. 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 Se eu disser, assim... Sofá. Se eu disser, assim... Se eu disser... Vovó. Vovó. Um som o quê? Aberto. Som aberto. Qual é o outro acento que nós temos? Nós temos... O acento... Circunflexo. O acento circunflexo. O acento circunflexo. Mais conhecido como o quê, hein? Muito bem. Mais conhecido como chapéuzinho. O acento circunflexo. O acento circunflexo é o nosso segundo acento. Já o acento circunflexo, ele marca uma sílaba forte que apresenta um som o quê, hein? Um som... Fechado. Um som fechado. Por exemplo, se eu disser assim... Você. Se eu disser assim... Mês. Se eu disser assim... Vovô. Olha só a diferença, hein? Café. Café. Você. É diferente. Você é um som fechado. Se eu disser assim... Vovô. Vovô. O som é fechado. Vovó. O som é aberto. Beleza? Então, nós temos o acento agudo e nós temos o acento circunflexo. O acento circunflexo. Qual é o outro acento que nós temos, hein? Nós temos o acento... Nós temos o acento grave. Nós temos o acento grave. O acento grave... Ele marca... Ele marca... O quê? Ele marca... Quando há uma fusão de vogais idênticas. Quando há uma fusão de A mais A. O acento grave marca o quê? Marca a... A ocorrência da craze. Se eu disser, por exemplo, que eu vou... A igreja... Eu vou à igreja... Então, aqui eu tenho um acento grave. O assunto grave nós já falamos. Nós não vamos falar hoje do acento grave, porque nós já falamos do acento grave. Beleza? Tem mais algum acento? Vocês se recordam de mais algum acento? Trema. Qual é que eu falo o trema? O acento do trema, ele saiu, né? Ele foi abolido. Não se utiliza mais o trema. Alguém serve de outro acento? O tio... O tio não é um acento gráfico, tá? Então, o tio não é um acento gráfico. Ele não entra como acento gráfico. Beleza? Então, não vai fazer parte da acentuação gráfica o tio. Então, basicamente, nós vamos falar que hoje do acento agudo e do acento circunflexo, porque o acento grave, nós já falamos, então, como ele funciona. Então, não vamos falar dele hoje. Bom, anotaram essa parte inicial aí? Sim. Então, vamos dar continuidade aí. Então, o acento gráfico, ele marca um som aberto ou um som fechado. Ele marca uma sílaba com som aberto ou marca uma sílaba com som fechado. Beleza? O acento gráfico, ele só pode... Ele só pode marcar uma sílaba forte. O acento gráfico só pode marcar uma sílaba forte. Só marca uma sílaba com acento gráfico. Marca uma sílaba. O que eu falei? Uma sílaba... Uma sílaba... Chamada tônica. Uma sílaba tônica. E o que significa sílaba tônica, Cristiano? Então, sílaba tônica significa sílaba o quê? Acabei de dizer uma sílaba forte. Então, o acento gráfico, ele só recai numa sílaba tônica, numa sílaba forte. Bem, só recai numa sílaba tônica, numa sílaba forte. Muito bem. Todas as palavras da língua portuguesa, todas as palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba forte. Todas as palavras possuem uma sílaba forte. Se eu pegar qualquer palavra, ela vai possuir uma sílaba forte, exceto as monossílabas átonas. As monossílabas átonas já falam monossílabas fracas. Então, como é que eu faço para descobrir qual é a sílaba forte? Vamos lá. Todas as palavras possuem uma sílaba forte. Por exemplo, vou colocar algumas palavras aqui. Vou até separar. E vamos descobrir qual é a sílaba forte. Olha só. Primeiro passo para eu acentuar uma palavra, então, o primeiro passo é descobrir qual é a sílaba forte. Porque se o acento só pode ser colocado na sílaba forte, então o primeiro passo é descobrir qual é a sílaba forte. Se você descobrir esse primeiro passo aí, você já aprendeu 50% da acentuação gráfica. 50% já está garantido. E você vai ver agora como que é fácil você descobrir qual é a sílaba forte. Beleza? Então, se você aprender a descobrir qual é a sílaba forte, 50% da acentuação gráfica já está garantido. Como é que eu faço para descobrir qual é a sílaba forte? Olha como é que é simples. É só eu questionar sílaba por sílaba. Sílaba por sílaba. Eu questiono sílaba por sílaba. Aqui nós temos a primeira palavra aqui. Vamos ver se a sílaba forte é no maqui. Vamos lá. É macaco. É macaco. Não. É macaco. 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 Ou é macaco. 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 Macaco é macaco. Macaco. A sílaba forte é no? É no cá. Mas por que que não se coloca acento na sílaba tônica aqui? Porque agora vai depender das regras. A primeira coisa é saber qual que é a sílaba tônica. Eu descobri qual que é a sílaba tônica. Aí depois eu vou saber se a regra me permite colocar acento. Esse cá aqui era um candidato a ter uma sílaba tônica. Ele era um candidato a ter... Esse sílaba tônica, ó. O cá aqui era um candidato a receber o acento. O cá aqui era um candidato. Mas não recebe o acento porque a regra não permite. Vamos ver a próxima palavra aqui. Vamos descobrir aqui. Vamos ver de trás para frente. Vamos ver se é aqui a última. É lampada? Lampada? É lampada? Lampada? Acende a lampada? Ou é acende a lâmpada? Lâmpada? Está vendo? É assim que se questionam todas as palavras. Lampada? Lampada? Ou é lâmpada? Lâmpada? A sílaba tônica é no... Lã. Aí a regra permite colocar acento aqui. Então lâmpada tem acento. Lâmpada tem acento. Eu tenho que questionar. Eu faço isso em qualquer palavra. Você pode fazer isso com o seu nome se você quiser descobrir qual que é a sílaba tônica. Vamos ver a próxima aqui. Vamos ver se é jacare. Jacare? Não. Jacare? Jacare vai jacaré. Jacaré. A sílaba tônica é aqui. Então a sílaba tônica é candidata a ter acento. E a regra permite colocar acento, não é? Sim. Jacaré tem acento que a regra permite. Está vendo aí? Primeiro eu tenho que saber qual que é a sílaba tônica. Depois eu tenho que ver se a regra permite colocar. Vamos para a próxima. É açúcar. Eu gosto de pouco açúcar no café? Eu gosto de pouco açúcar no café? Ou eu gosto de pouco açúcar no café? Está vendo aí? Açúcar. Açúcar ou açúcar? Açúcar. A sílaba tônica é no sul aqui, ó. É aqui no meio. E a regra permite colocar acento em açúcar? A regra permite. Para eu só falar não ser a regra ainda. E isso nós vamos ver hoje. Vamos ver primeiro como descobrir qual que é a sílaba tônica. E depois eu vou ver se a regra permite. Isso é com todas as palavras? Sim. Todas as palavras. Vamos pôr o exemplo que é a palavra... A palavra mesa. Mesa. Qual que é a sílaba tônica? É no me ou é no zar? É mesa ou é mesá? Mesá? Mesá não é mesa. A sílaba tônica é aqui. Só que a regra não permite colocar acento na palavra mesa. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa que eu tenho que saber. Pessoal, isso aqui é feijão com arroz, tá? Se você não descobrir qual que é a sílaba tônica, adeus para você. Já era. Não tem como você aprender isso. E como é que eu faço para descobrir a sílaba tônica? Testando, questionando, sílaba por sílaba. É claro que de primeira vista, sim. Parece difícil. Mas quando você aprende isso aqui, depois que você vê como é que funciona, milésimo de segundo você descobre qual que é a sílaba tônica e com milésimo de segundo você coloca o acento. A regra passa pela sua cabeça muito rápido. Você sabe se tem acento ou não. É muito rápido. Vou esperar você anotar aí para eu apagar, para eu dar continuidade. Olha só. Qual é isso que não conseguiu diferenciar o som aberto e o som fechado? Vamos lá. Vovó. Olha a diferença do vovó para o vovô. Está vendo a diferença? Antônio. Antônio. Aberto. Antônio. Fechado. É o som mesmo. Quando é... Noê. Café. Você. Está vendo? Fechado. Beleza? Anotou? Quem chegou atrasado, dá para tirar uma fotinha aí para nos ajudar. Depois passar limpo. Também é bom. E quem chegou atrasado aí e está acompanhando online, faz um print da tela. Depois é só passar para o caderno. Vou até sair daqui para você fazer o print. Legal? Sim. Muito legal. Então, você já aprendeu a saber, a descobrir qual que é a sílaba tônica. Já está pronta aí. Já sabe. É questionar sílaba por sílaba. Agora o próximo passo. 50% já está pronto, tá? Só para te dar um pouquinho de entusiasmo aí. Já aprendeu 50% da acentuação gráfica. Para você ficar alegre aí. Agora vamos ver os outros 50%. Porque agora nós vamos aprender o que é as... Regras. As regras. Primeiro, nós vamos aprender... Vamos aprender as regras gerais. As regras gerais. Vou até colocar aqui, ó. Regras gerais. Nós temos quatro regras gerais. Uma regras... Regras... Gerais. Temos quantos eu falei? Quatro. Então, para eu acentuar uma palavra, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Eu desculpo a sílaba tônica... E eu vejo se a regra geral me permite acentuar. Depois que eu vejo se a regra geral me permite acentuar... Vamos supor que a regra geral não permite acentuar. Aí depois tem as regras especiais. Eu vou ver se a regra especial permite acentuar. Então, nós temos dois grupos de regras. Dois grupos de regras. Regras gerais e as regras especiais. Às vezes, pela regra geral, não recebe acento. Aí eu vou colocar um acento pela regra especial. Vamos ver primeiro qual é a regra... A primeira regra geral. A primeira regra geral é a seguinte. A primeira regra é assim. São acentuadas... Acentuam-se... 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 As... Monossílabas... As monossílabas... Sílabas... Tônicas... Monossílabas tônicas... Terminadas... Terminadas... Terminadas em... Terminadas em... A... E... 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 O A, o E e o O podem estar no plural ou no singular. Não, essa aqui não vai atrapalhar. O S não atrapalha. Acentuam-se... As monossílabas... Tônicas... Terminadas. Quando a última letra é... A, E e O. Plural ou... Singular. Tudo bem? Então, vamos para essa regra aqui. Vamos desmiuçar o que eu escrevi aqui. Vamos desmiuçar. É... O que que é uma monossílaba? Hã? Não... Monossílabas é quando... É a palavra que possui apenas uma... Sílaba. Você vai anotar aqui, ó... Apenas uma sílaba. Monossílaba é a palavra que possui apenas uma... Sílaba. Quando é que eu coloco acento em uma palavra que possui apenas uma sílaba? Eu coloco acento na palavra que possui apenas uma sílaba... Quando essa monossílaba for o quê? Forte. Ela tem que ser forte. Porque se ela for fraca, não recebe acento. E depois ela tem que terminar... Em quê? A, E e O. Vendo aí? Acentuam-se as monossílabas... Quer dizer... O que é monossílaba? As palavras que possuem apenas uma sílaba. E ela tem que ser o quê? Forte. E ela tem que terminar em quais letras? A, E e O. Com ou sem plural. Se eu estou dizendo que tem que colocar acento nas tônicas... É porque existem o quê? Monossílabas fracas. Nós temos as monossílabas tônicas... Olha só, hein? Nós temos as monossílabas... Nós temos as monossílabas... Tônicas... E nós temos as monossílabas... Átonas. Nós temos as monossílabas tônicas, que são as fortes... E temos as monossílabas átonas. Por exemplo, se eu disser assim... Pé. Pé é uma monossílaba... Tônica. Se eu disser assim... Sol. É uma monossílaba... Tônica. Se eu disser assim... Flor. É uma monossílaba tônica. Se eu disser assim... Mar. É uma monossílaba tônica. Se eu disser assim... É... Nó. Monossílaba... Tônica. Se eu disser assim... É... E é uma monossílaba átona. Se eu disser assim... Mar, conjunção mar, é uma monossílaba átona. Se eu disser assim... T, monossílaba átona. Se eu disser assim... Se eu disser... Me, monossílaba átona. Olha só, nós temos dois tipos de monossílaba. O que é monossílaba? A palavra que possui apenas uma sílaba. Nós temos as monossílabas tônicas e temos as monossílabas átonas. O que é tônica? Forte. O que é átonas? Fraca. Agora, como eu vou diferenciar, professor, de monossílaba tônica e de monossílaba átona? Porque, assim, se eu falar assim... Que? Bem forte. Deixa de ser átona e passa a ser tônica. Se eu falar assim, bem baixinho, assim... É... Fé? Fé? Bem baixinho, fé. Deixa de ser tônica e passa a ser átona? Não. Oi? A palavra oi não é uma monossílaba. A palavra oi é uma de sílaba. Oi é de sílaba. Oi. Mas... Mas... Para acordar. Mas deixa de ser átona e passa a ser tônica. Não. Como diferenciar? Aí eu vou passar uma técnicazinha bem simples para você. A monossílaba tônica... Ela tem sentido completo. Se eu chegar e falar uma monossílaba tônica em fora de contexto, ela tem um sentido completo. A monossílaba átona, fora de contexto, não tem sentido completo. Por exemplo, se eu falar assim... Sal. Sal. Sentido completo. Pessoal, sal. Pessoal, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Pessoal, o quê? Fora de contexto, a palavra que tem sentido completo? A palavra mas, fora de contexto, tem sentido completo? Dentro de um contexto, tem. Dentro do texto, a palavra mas tem sentido completo. É claro. Uma conjunção adversativa. Agora, fora de contexto, a palavra mas não tem sentido completo. É fácil diferenciar uma monossílaba tônica de uma monossílaba átona. Porque na hora da prova, não dá para você ficar gritando lá, não. Mas, não está certo. Fora de contexto, a tônica tem sentido completo. Fora de contexto, a átona não tem. Me, por exemplo. É empreste me. Dentro do texto, empreste me tem sentido completo. Agora, se eu tiro a palavra me de dentro do contexto e escrevo fora, o meio não tem sentido completo. Pegou essa técnica aí? Sim, para diferenciar. Olha só que legal a regra, hein? São acentuadas as monossílabas. Quais? Apenas as do quê? Como eu falei? Apenas as do quê? Apenas as? Ou em tônicas. E nós já aprendemos a diferenciar as átonas das tônicas. Agora, não são todas as tônicas, não, hein? Apenas as que terminam em quê, hein? A, E, I, O. É por isso que Sol não tem acento. É por isso que Flor não... Dá uma vontade de colocar acento em Flor. Sério, dá vontade de colocar acento. Não está fazendo colocar acento em circunflexo aqui, ó. Mas não tem. Porque é uma monossílaba. Só que ela é o quê? É tônica? Onde é que ela chegou? Monossílaba passou nessa fase aqui. Passou nessa fase aqui. E ela morreu na última fase. Só que ela terminou com a letra R. E aí não tem acento. Mar, monossílaba. É tônica, só que terminou com a letra R. Nó. Nó é uma monossílaba. É tônica e terminou com qual letra? Ó. Então tem acento. Está vendo que legal? Se eu disser assim... É... Pá. Pá tem acento. Pá. Ou então, quando você dizer no plural, chás. O S não atrapalha nada. Chás. Chás tá com acento. Se eu disser assim... Fé. Fé é acentuado pela regra da monossílaba tônica terminada em E. Se eu disser assim... Mês. É uma monossílaba tônica terminada em E. E, S. O S não atrapalha. Se eu disser assim... Nó. É uma monossílaba tônica terminada em... Ó. Se eu disser assim... Só. É a monossílaba tônica terminada em... Pessoal. A regra da monossílaba... É o que eu tô falando aqui, hein. É a regra mais simplória que tem. Acentuam-se as monossílabas tônica terminada em A, E e O. Só que você tem que entender o que é a monossílaba primeiro. Tem que entender o que é a monossílaba tônica. E depois saber a regra. Nas provas, o que eles mais pegam os candidatos... É nas monossílabas... É nas monossílabas. Porque ele confunde você com a monossílaba com a de sílaba. Quando tem mais de uma sílaba... Essa regra aqui está fora. Essa regra aqui não entra. Beleza? Essa regra não entra. Então preste bem atenção. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em... A, E e O. A, E e O. Ponto final. Só essas três aí. Anotou? Eu vou dar aí... Alguns segundos pra você anotar as regras. Pessoal, fique bem ligado na alta. A gente só fica só prestando atenção. Deixa pra anotar depois. Alguém... Todos anotaram? Sim? Quem está no online aí faz um print da tela... Pra adiantar aí... Pra gente não perder tempo. Beleza? Então vamos adiante. Vamos para a segunda regra. Segunda regra de acentuação gráfica. Faz parte das regras gerais, segunda regra. A segunda regra de acentuação gráfica é a regra da oxítona. Aí vamos para a regra. Acentuam-se... As oxítonas... As oxítonas... As oxítonas... Terminadas... 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 Em... Em... A... E... O... Em... Iens... A... E... O... Em... Iens... O A... O E... E o O, com ou sem plural, o plural não afeta nada a regra, tá bom? Plural ali não vai afetar em nada. A, E, O, em, iens. A, E, O, em, iens. Beleza? Sim. Primeiro, vamos fazer igual nós fizemos na regra da monossílva. Vamos primeiro saber o que é uma oxítona. Foi uma pergunta. O que é uma oxítona? Uma oxítona é quando tem uma palavra que é a última sílaba forte. Que última sílaba forte, hein? Uma oxítona é quando a palavra tem a sua última sílaba forte, a tônica. A tônica é a última sílaba. Melhor assim. Passamos de conta que isso aqui é uma palavra, ó. Uma palavra. Palavra. Torta, né? Melhorar a palavra aqui. Um dia ela não falou assim. Professor, para ver que você muda para consertar, você faz igual da última vez. Estou concordando com ela, hein? É uma palavra. Vamos lá. Para só. Vamos lá. Se a minha sílaba forte, se a minha sílaba tônica for a última sílaba, a última sílaba, a minha sílaba tônica for a última sílaba da palavra, então o nome desta sílaba aqui é chamado de quê? Oxítona. Se a minha sílaba forte for a penúltima sílaba, qual é o nome mesmo que nós damos para isso aqui, hein? Penúltima. Muito bem. Paroxítona. Se a minha sílaba forte for a antepenúltima, qual é o nome mesmo? Muito bem. Pro-pa-ro-xítona. Se a minha sílaba forte for... Antes da antepenúltima. Antes. Também é pro-pa-ro-xítona. Então... Então, isso aí está. Então, tudo para cá também é pro-pa-ro-xítona. Tudo é pro-pa-ro-xítona. Só que... Em língua portuguesa, só se acentua... Somente se acentua... As três últimas sílabas. Apenas as três últimas sílabas... Apenas as três últimas sílabas que podem receber acento em língua portuguesa. Tudo bem? Apenas as três. Então, não se coloca acento nas pro-pa-ro-xítonas... Para cá, ó. Apenas as três últimas. Então, beleza. Se a sílaba tônica for a última, eu chamo isso de oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, eu chamo essa sílaba tônica de paroxítona. Pro-pa-ro-xítona. Tirar esse esse daqui, vai ficar tudo igual. Para-oxítona. Se a minha sílaba tônica for a antepenúltima, eu chamo isso de pro-pa-ro-xítona. Beleza? Então, nós já sabemos o que é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é a última. Agora, em todas as sílabas tônicas que eu coloco acento... Tônica, não. Em todas as oxítonas que eu coloco acento... Não. Acentuam-se as oxítonas terminadas... Terminadas... Terminadas em quê? Terminadas em A... E... O... Em... E... E... Por exemplo, se eu disser assim... Sofá. Sofá. Qual que é a sílaba tônica? É no fá. Sofá vai sofá. Sofá. Que batônica é aqui. É o quê? É uma oxítona. E terminou com qual letra? Terminou em A. Se eu disser assim... É... Guaraná. 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 Guarana ou Guaraná? Guaraná. É uma oxítona... Que terminou em A. Mais um aqui. Qual que é a sílaba tônica? Chule ou é chulé? Chulé. É uma oxítona que terminou em E. Então recebe o acento. Próximo aqui. É você? Ou é você? Você. Vou colocar no plural porque é diferente. É você? É vou? Ou é vocês? Ou é vocês? Vocês. A sílaba tônica é na última. É no E aqui. Então eu devo colocar acento. Que é uma oxítona em E. Qual que é a sílaba tônica? Cipo. É cipó. Cipó. É uma oxítona em O. Então recebe acento. Mocotó. Mocotó ou mocotó? Mocotó. É uma oxítona terminada em O. E aí? Qual que é a sílaba tônica? Também ou é também? Também. Também. É no bem. É uma oxítona terminada em? É alguém ou é alguém? Alguém. Alguém. É uma oxítona terminada em? É parabéns. Parabéns. Ou é parabéns? Parabéns. É uma oxítona terminada em? Enz. Armazéns. Armazéns? Armazéns. 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 Parece que fica até feio. Não tem desculpa para você errar a sílaba tônica, né? Armazéns. Beleza. Olha só, hein? São acentuadas as monossílabas, não. As oxítonas terminadas em A, E, O, E. Em e Enz. Vamos lá. Só, somente, são acentuadas as oxítonas. Da alternativa letra A. A. Amazéns. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto